Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. João Neto, Cambas consegue vencer a elite já nos últimos 15 minutos da segunda parte. Qual é a análise que fazes sobre este jogo? Olha, no campo de geral, digamos que o jogo esteve muito equilibrado, mas deu sempre mais para o Cambas, verdade se diga. Por isso é que nós acabamos, inclusive, de oferecer a medalha ao melhor jogador desta partida, que foi o Tomilson, guarda-rede do elite, que só foi em algumas instâncias aquilo que foi o ataque, muitas das vezes eficaz e perdulário dos Cambas. Jogo equilibrado, num percentual não muito alto, dividido. O tempo depois ajudou com que os atletas das duas equipas conseguissem desenvolver e desbobinar aquilo que são as suas qualidades. Há aqui um reparo, a substituição nos Cambas da saída do Robson e a entrada do Gogoró deu um outro impacto à equipa dos Cambas. É com base na situação da penetração do Gogoró que surge o golo dos Cambas marcado por Benin. E conseguimos perceber que agora, no último lance de bola parada, quase que o elite também chegaria ao empate, mas o jogador do elite não acreditou, achou que era uma muita oferta, não é? Quando assim acontece, assustou-se com o lance. Mas dizer que foi uma partida bonita de se ver, os nossos internautas devem ter gostado e puxado cada um deles nas suas equipes e dizer que também houve grande qualidade no quarteto da arbitragem, particularmente, porque o árbitro Luís Fernandes sempre esteve a comparar as jogadas por cima. Levou muito tempo para poder demonstrar o primeiro cartão amarelo, mas se calhar é daqueles atos que gosta de deixar jogar, que o contato é permitido, não é? Até que, a determinada altura, continuo a demonstrar alguns cartões amarelo e correto, para mim, é uma nota 3. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.